Olha, hein, é a cobra Smurf, é isso? Isso, exatamente, cobrão, anaconda Caralho, o Bruno de XF, o Bruno jogou um monte de XF e ele não ganhou uma Na verdade ele só tomou N hoje, não tá bem, não tá legal Só tomei N, tem que ouvir isso Você não tomou um monte de N hoje não, Bruno Não, um monte de N eu tomei, mas não vem de que mereceu o plantão também me meter Porque eu só tomei N, pô Exatamente, eu tomei um só Só por isso eu vou ter que ganhar essa Vamos ver então, eu acho que não Olha o Bruno tá, cara, é muita desvantagem, Bruno É, eu larguei errado, eu larguei errado, larguei errado Ninguém avisa, começa a parada Como assim, cara, já me fodi aqui Como assim ninguém avisa, Bruno? Acabado, velho Não sei de nada, não tava aqui Caralho, surfei? Surfei na anaconda Ah, me fudei Caralho, toda hora eu to falando essa porra de me fudei Errei 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 Tá certinho? Não, mais ou menos, mas ajeitei Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ah, me fudi no finalzinho Ah, cara, tinha uma rampa Cara, eu me fudi duas vezes no mesmo lugar Do lado do container laranja, né, DJ? Cara, o Didi já tá voltando É, exatamente Foi ali que eu me aloprei Ah, errei a rampa também Vermelho, sei lá Ah, dislike Ah, eu fui ali Ah, não dá pra ir direto Ah, peguei Ô, Didi, cê restaurou? Porra, já vi que eu não vou ganhar essa também Cuidado aí, DJ, tem trap, hein Ai, consegui Conseguiu Tá no alto, porra Não dá nem pra dar uma roubada Ih, já acabou já a corrida Era isso Era isso? Nossa, são duas voltas? É, são duas voltas Uf, ainda bem, ainda tenho chance Ah, DJ Ai, tu ficou escala Ah, mas eu errei Tem uma rampa no lado direito no final Tem que ter uma pegada É, então Se não pegar essa rampa, já era É, vai Quando tiver um container vermelho Cola nele Mas tem que tá com muita velocidade Ou dá pra não conseguir fazer do que? Não, tem que tá com velocidade Eu tentei dar ré e fazer E não cheguei nem perto Puta, via Ó, o Didi trap se ferrou Didi trap Ô, Didi Ah, eu tenho que fazer de novo Vou fazer de uma maneira Ó, Didi já tá aqui já Puta merda Ah Pra o Didi Aí, será que não dá pra fazer Espiral assim com esse troço antes? Porque eu nunca vi ninguém fazer Com isso aí Só vim fazer rampa Com o chão da graça azul Caraca, eu caí certinho E fui de novo Talvez com o negócio da angulação Sei lá Ah, Didi trap Ah, cara Ah, cara Yeah Nossa, Didi foi Foi que foi, hein Didi santo Eu só fazia com calma Ó, pá Ah, você vai ver que vai dar certo Ah, e agora foi rápido Sofisticação e elegão Elegão Opa Foi E aí, tuba já Aaaaaaah Puta, já vamos tomar um end aqui, Bruno É, só faz muito papo 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 É, só faz mais elegão 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 Caralhão Pelo menos a vitória moral tinha que ter aqui Calma aí Bruno, vai mais rápido Eita Nossa Fui, agora eu fui Oh, mano Fui Oh, mano De like nisso aqui Claro moral ainda já É Tinha que ser uma volta ainda Ah, tu já tinha feito a primeira, Bruno? Não, falei Tem mais uma volta ainda Ah, sim Nossa Bom, vamos de novo então GTA Mas vamos só, gente, só que tá bom É, hoje tá o caos aí É Vamos lá, hein, galera Anaconda gigante dos Mavi Tem bagulho de consertar aí Yes GTA agora Ih, rapaz, tem bomba Gostou, né? Gostei, adoro que eu não tenho esses missiles Ó, o Bruno tá de XF de novo De novo, é De novo eu não consigo pegar a parada Putz Ah, eu tentei usar o NITRES Eita Com calma, rapaz O DJ é sujo, ó Ó o DJ Olha o DJ Ah, entendi Entendi E o Bruno é outro Com licença, Didi Trap Ah, filho da puta, cara Ah, o Bruno Não falou não Não falei o filho da puta Foi o Bruno Não, pior que se não fosse o Bruno seu Porque eu tava já na mira Vocês dois E pior que foi um missile seu pra cada, filho Consegui mandar Não, não, não Vou tacar a bomba, não Não, não, matei ninguém, cara Não, bomba não Taquei missil É, uma missil Eita, Didi Trap Não, foi mal, foi mal Ah, eu te esperei, mas se derrapou De boa, de boa, vai indo Bora, bora, bora Ah, vocês estão de duplinha agora É isso que vocês estão querendo fazer Ah, então vamos fazer daqui também É, defesa então Então os novos contra os... Os... Os Oranges É, das antigas Entendi Cara, essa merda escorrega mais... Coré, Bruno Ah, deixa, deixa Arrupa, porra Porra, eu não pude, caralho Tá rodando o bagulho ali E do porquê, rapaz Aqui é Doctor Cara, ele passou por dentro de mim, Doctor Que porra foi essa? Você tava restaurando Ah, o Didi Ah, o Didi Porra, eu não consigo mais O paquei Não consigo subir essa merda Que sempre tem um Fulho lá Não consigo descer Que eu derrapo Alguém conseguiu? Passou? Passei, passei Eu tava... Coré Olha que paqueiro os dois Deu beijinho Devagarinho, caindo Eita Tô estudando tudo ali, véi Caralho Que merda, hein Ah, cara Chega Cancela, cancela Bota a missão Cancel, Lazy? Vou te esperar daqui, DJ Tá Caralho Que merda, cara Ah, me fodi Vai, tenta aí Tenta aí, vai lá Ah, moleque Não Pega, pega, pega Pegou Pegou, não, cara Como assim não pegou, mano Se fodeu, bem feito Fiz na volta e não pegou, velho O Didi Traps vai passar agora Não vou, não vou Tô errando tudo Errando tudo, bicho Mas alguém vai me bater Ó o Bruno aqui fora do carro Ah Didi Traps Dei um beijinho no Doctor Beijinho aí Que piedade Mas eu tô comprando aqui Nossa, eu arredei tudo aqui Ó Tô pra cima do bagulho Só o Dota do... Ah, não, Bruno Por que você fez isso comigo, Bruno? Olha, é, Bruno Eu tô na volta aqui Eles jogam com as armas que a gente pode, né? Ah, correu, Didi! Eu tava no cantinho Eu tava junto com o Doctor ali Vai, pega, 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 pega Não pegou de novo Boa Você conseguiu? Ah, Didi! Não tô acreditando Não faz comigo não, velho Vai, caralho, vai Agora vai, agora vai Caralho, derrapei tudo aqui, bicho Ah Ah, ah Do que tu terminou Do que tu terminou? Do que tu terminou? Alguém ainda Trau de Andrei Vai cair direto no cheque Porque eu fiz perfeito Quem perguntou? Vai, 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 vai Pega, 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 pega Filha da puta, não! Vai, foge Ai, Bruno! Ah, Didi, pega o turbo lá E vai na rampa Direto Ah, é? Ah, isso que tu fez? Não, eu não fiz isso Tá gravado É uma boa ideia mesmo, inclusive Eu fiz uma tentativa, mas não consegui Inclusive, eu acho que é Vale adotar Mas o Didi não precisou Não, não precisou, não Caiu aqui do lado, viu, DJ? Espera, 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 espera Eles não tomam N de novo Ah, que eu tô na cola, DJ Ah, que eu tô na cola, DJ Ah, vou lá, vou lá, vou lá Vamos lá, vou lá, vou lá Calma aí, que eu vou tentar Ah, eu ia tentar roubar Meu carro roda no segundo Não dá De XF, se pá, não dá Ou é falta de habilidade Esse Didi Trap não vale o real Ah, não vale Nossa, nossa Nossa, eu sumbei Nossa Ah, eu vou tentar roubar Vamos lá Cara, tá foda aqui, hein Caralho A rede aqui Vai, vai, vou conseguir agora Valeu, Bruno Ó, foi um Foi outro E pei Ah, fui pelo lado errado Puta vida Merda Tá, peraí Eu tenho que pegar um turbo É isso Onde é que tá os turbo Passou, DJ Não, tô tentando roubar aqui Ô, DJ Tá ali, não Tá ali fora O que tem Caralho, os NPCs estão se matando aqui Quanto a gente é Não, rapa Porra Eu quero, eu não quero isso Eu tô errando Pega essa merda aqui Filho da puta Acertou Ah, filho da puta, cara É um viadão É só gostei Caralho, hein Caralho, tô explodindo Pra caralho Pior que o Bin Laden Malouco Caraca Tá tenebroso, então Bin Laden É, Bin Laden Caralho, o bagulho derrapa muito, cara Nessa chuva Caralho, meu, tá chovendo ainda Essa merda É, rapaz Agora que eu me liguei Ai, DJ, eu tô louquinho pra soltar um C4 na tua porta e explodir Não, deixa eu, vou, vou, vou Nossa O que você tá tentando fazer, Bruno? Subir Ah, tá Acertou Vai, filho da puta, vai Vai, demônio Yeah Mas se você bate no helicóptero de novo, lembra? Lembro Eu lembro Osso, lembro Que dia foi irado Caralho, consegui Fiz a primeira volta aqui, ó Buceta cabeluda Fez a primeira volta aqui É Acertou Ai Caraca Nossa, rodei Mandei que nem o Chico Limpur Tá ligado que o Chico Limpur vai ficar rodando, né? Rodando na banana? Rodando Dançando na bonquinha da garrafa Caraca, mano Rai, tu quer ver como é que o profissional faz, Odoto? Tô vendo aqui Então assiste aí Vou fazer agora Achei que tu não tava vendo Vamos lá O Didi tá aqui ou o Didi? Ela ali foi de amadora, hein? Essa aqui também Não, é que tava molhado o carro, meu negócio Não tem esse fator água Pô, faltou água aqui É condição adversa Eu tô com o pneu macio Com o off-road aí Já tá na hora Acertou Cara, é de toda hora Só faz essa buçanda aqui Tu viu que o primeiro Deu um vouzinho assim, não vi? Eu fui... É, você foi... Ah, Bruno De bejote? É? Isso foi um... De canto Um estalinho, é De canto Cires, Bruno Aceitou Eu faço de a pé Ai, passamos ali, hein, Bruno Caraca, velho Não, é impossível com esse carro aqui Pede o carro do Didi Kong Enfrestado É, pode pegar Não gosto, não Não gosto disso, não Ih Gosta, não? Uma roxinha Ah, cara Derrapou pra caralho Pega essa merda aqui logo Vai Ah Yeah Chega, né? Tá bom, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau